Música Olá, sejam bem-vindos a mais um TV West Sport Hoje comigo Mitinha Barbosa Temos também o Caio Fernandes Tudo bem, Caio? Tudo bem, satisfação de participar do TV West Sport Mais uma vez aqui com o amigo Bichana Então, a última vez foi com o Thiago O Thiago também, excelente comentarista Começar falando de futebol? Vamos lá Flamengo, então, né? Flamengo ontem que jogou aqui no Maracanã Às sete e meia da noite Empatou mais uma vez Agora o Cuca está balançando no carro E com gol de Barbaiano de pênalti Depois do Marlon ter botado a mão na bola Marlon, né? Eu acho que foi o segundo jogo do Marlon Essa temporada E o primeiro gol de tuar Então, quer dizer, o nervosismo A gente tem que compreender Que é um garoto entrando ali no lugar De vários outros zagueiros Mais experientes, né? E é complicado para o menino Até, de certa forma No calor do jogo, né? Não, não é, mas assim É, tipo... Acontece, é de jogo E do Emerson Que, pô... Tá saindo um ótimo centroavante, né? É ele que, pô... Um centroavante não Ótimo atacante O ataque do Flamengo Que está bem produtivo O Adriano e o Emerson Finalmente o Flamengo tem um ataque agora Condizente com a sua grandeza, né? Mas a defesa agora É, pois é A defesa que era a fortaleza do time O ponto de segurança De equilíbrio até mesmo Com o Flamengo E o Flamengo Talvez a melhor do quadizaga Do último campeonato Só dali Uma das melhores Com certeza Uma das melhores, né? A Flamengo Com certeza Mas... Até o... E a gente não tinha ataque A gente não tinha ataque Agora nós temos um ataque E cada defesa Muitos meninos ali Junto com o Flamengo Que não está conseguindo Passar essa referência Que o Flamengo O Flamengo não passava Os laterais também O problema é que o Cuca Está meio na fogueira Assim Você tem que ter que botar Alguém novo Porque não tem um elenco Para repor ali Na defesa Você acha que o Cuca Tem que sair? Você acha que é culpa dele? Olha Esse negócio de que é culpa Do técnico Isso é cultura do brasileiro De ter que jogar culpa Para alguém Você não vê isso na Europa O Cuca é demitido Porque perdeu Porque nem perdeu Porque está mal No início do campeonato Batou três partidas Só vou citar um exemplo só O técnico do Manchester United O Alex Ferguson Levou quatro anos Para levar o Manchester A algum título Quer dizer E agora é o maior time Agora é o maior time do mundo Então O trabalho bem feito Tem que ter uma sequência Não adianta pedir do cara Ah não Ele está desde o início de temporada O início de temporada Não é nada O cara não tem nenhum Zagueiro decente Para completar Com o Ronaldo Angelim Sabe? Tem vários fatores Botar o cara na fogueira Não basta de nada Três e intracampos E o próximo jogo Santos e Flamengo Na Vila Belmiro Continuando a rodada de ontem Entre os cariocas Tivemos Náutico e Botafogo Lá no Estado dos Aflitos Jogo de peça É uma qualidade Fala logo Gols do Juninho De falta Meio confuso aquele gol Ninguém sabe se foi um impedimento Ou não foi É o primeiro gol do Juninho Ele pegou uma sobra de fora da aça Faltou uma porrada Para variar Estava impedido ali o André Lima Ele atrapalhou no lance Então o gol foi legal Mas o juiz ficou com medo de marcar Depois do Gilmar Revelação do Náutico Vai ficar de olho nele Um menino muito bom Está aí Destacando do Carlinhos Bal Ainda não podia estar aqui do Timbu E outro do Gilmar também Às 23 do segundo Primeiro aos 13 Outro às 23 Uma falha na defesa do Botafogo Sendo que o primeiro gol do Gilmar Eu não achei aquilo pênalti não Foi pênalti Não sei não Foi clamoroso ali Aquele contato Pô, o cara chutou o ar E ele caiu do nada É, mas acontece E o último do Reinaldo Que está voltando com tudo Ele que ficou Três meses sem jogar Depois do Isso O Reinaldo é um jogador que Pelo menos eu acredito Que vai melhorar bastante O poder ofensivo do Botafogo Um jogador de muita técnica Já experiente Já tem uma certa rodagem Agora que está voltando Talvez as coisas não lembram Do que o Botafogo E o Juninho que teve Uma bela atuação O Juninho que pra mim É a parte do Botafogo O Botafogo é Juninho mais 10 hoje em dia Quem diria um zagueiro Alçado pelo próprio treinador do time Alçado a estátuas de craque da equipe É uma coisa raríssima Do futebol brasileiro Um zagueiro ter toda essa moral Nem no Fluminense com o Thiago Silva Até a torcida mesmo Que eles estão Nem o Fluminense do ano passado Com o Thiago Silva Tinha nisso E olha que o Thiago Silva Estava um monstro Só que também tinha o Thiago Neves Tinha o Doutor E a próxima partida do Botafogo Vai ser contra o Inter No Engenhão Vamos ver se o Botafogo Consegue retomar O Inter que está Está em crise Está em crise Não consegue mais Emplacar aquela sequência de vitórias Que vinha tendo desde o início do ano Não consegue mais jogar Com o futebol vistoso Que vinha jogando E o Neymar está de saída O Neymar está de saída Vai ficar complicado para mim E hoje vamos ter o Fluminense Que vai jogar contra o Atlético Mineiro No Mineirão Vai te tomar uma porrada Vai ser a estreia Do nosso saudoso Renato Gaúcho Ele que Só as declarações Será saudoso mesmo? Não tem certeza disso? Ele que já é o técnico Que mais vezes treinou o Fluminense É o Marco Storpe Mais vezes treinou e talvez E menos ganhou também Ganhou um título para nunca mais E o terceiro Até é o título do Fluminense em 10 dias Que absurdo, né, cara? Dá para entender? Saiu o Parreira Entrou aquele Interino Falta de planejamento É assim mesmo, né? É o mal do futebol carioca Todos os times de hoje estão assim, né? Salvando o Vasco Que talvez um time um pouco mais organizado Que está construindo Mas já mais times caroca estão nessa Se nunca é que é o Pocu Que está saindo também É o time negro Já é a tradição O Botafogo entre os quatro Assim está o pior Está perdido Um time de grande história Não condiz com sua tradição e grandeza A diretoria abra o olho Contrate reforços Com esse time Não vai dar Não vai dar E a culpa não é do Ney Franco Ele faz o que ele pode É, o Ney Franco é um bom técnico Ele faz o que ele pode Ele lembra de mim E o Renato Gaúcho que já entrou mudando tudo Botou três zagueiros Voltou a escalar o Fernando Henrique Que é bem melhor que o Ricardo Berger Não tem nem discussão, né? E, pô, vai tirar o Leandro Amaral Vai botar o Tarta ali Porque o Leandro Amaral está voltando Tarta, joga bola pra caramba Uma excelente opção Para fazer aquela parceira com o Fred Que é muito rápido Tem um bom passe de esquerda O Leandro Amaral está sem ritmo de jogo Isso aí é um ótimo jogador também E como eu prefiro até o Leandro Amaral E você? Também, Leandro Amaral Joga pra caramba Mas ele está voltando de lesão Não está naquele ritmo Você vem contra o Corinthians Eu senti uma sintonia até bacana Entre o Fred e o Leandro Amaral Dois jogadores experientes Tem um passe espetacular pro Fred Mas acabou que foi É um lado de cabeça É um jogador de muita qualidade De uma qualidade mais prominente Mas ele tem que realmente Voltar aos pouquinhos Ficou um tempo bom parado Com aquele problema no joelho E por fim vamos falar do Vasco Que vai jogar pro Bahia Nesse sábado Às 4h10 da tarde Em Pituassu Que hora? Na casa do Bahia 4h10 da tarde Ah, pelo menos Aqueles horários de terça-feira Depois da TV Globo Depois do Estrelas Assim você liga a televisão Pra ver um Vasco esperto Coitado do Vasco O Vasco é um time de tradição também A gente tem que respeitar Tá no Brasileirinho Mas fazer o que? A volta do Carlos Alberto O melhor jogador do Vasco Sem ele não tem Vasco E é a base do Vasco mesmo É um pilar do Vasco Carlos Alberto O Elton também Tá jogando bem Fazendo vários gols O Vasco tá com um time Que torce a cair no Vasco aqui Perdão Na sua vasca ainda Tá com ótimo Vocês estão com um time Bem arrumado Bem azeitado Estão de parabéns Mandando ver O Ramon jogando com um time Super entrosado Encaixadinho Tenho imensa certeza Que vai ser campeão Da Série B Esse ano O Vasco tá com uma defesa Excelente né cara Não levou gol em São Januário Durante toda essa Série B Agora já são sete jogos Sem sofrer gol Sendo que Esses são jogos em casa Contando os jogos fora de casa Acho que ele levou gol em apenas Quatro partidas Alguma coisa assim Acho que ele tomou quatro gols Tá com um desempenho Acima da média Esse maravilhoso Tá de parabéns o Fernando Que na minha opinião Realmente ele é muito melhor Do que o Thiago Desde a nossa temporada O Fernando tinha que assumir Aquele gol do Vasco E agora tipo Vamos falar do Mundial De natação em Roma O Luiz Passando a bola de ontem Ele comentou sobre isso Confere aí Começou no dia 18 de julho E vai até o dia 2 de agosto Em Roma O Mundial de Esportes Aquáticos Evento que reúne Os maiores nomes mundiais Da modalidade esportiva O Brasil está muito bem representado Por nomes como Cela Cielo Da natação As gêmeas Beatriz E Branca Férias Num dado sincronizado E pela também Nanadora Poliana Okimoto Que conquistou a medalha de bronze Na prova dos 5 quilômetros Conseguindo a primeira medalha Feminina da competição Além de ter quebrado Um jejum de 15 anos do país Sem ter nenhuma conquista Não só na natação O atletismo nacional Pode vir a se legitimar Como um das melhores do mundo Só falta o apoio De empresários com patrocínio E o nosso com incentivo Obviamente não somos Contra o estereótipo Do país do futebol Muito pelo contrário Devemos muito Esse tão nobre esporte O fato é Até que ponto Deixar as outras modalidades Em segundo plano É realmente vantajoso E correto Já que só somos Patriotas em assuntos esportivos Sejamos então Para todos os tipos E fica aqui mais um TV UERJ Esporte Não esqueça de acessar O nosso blog Que é blog da tvuerj.blogspot.com Nem de nos seguir no Twitter TV está chique tvuerj.twitter É arroba tvuerj online Te esperamos na próxima conexão Até mais Tchau 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 Tchau